Aquecimento do J.U. Angel Olha o que a mãozinha tá fazendo, ó 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 Aquecimento do J.U. Angel Peraí Tenta a primeira aí, deixa eu ver como é que você tá. Vamos lá, tenta a primeira. Como é que ela tá dança? Rebolete! Repete! Rebolete vem de... Rebolado! Rebolado vem de... Agora vai! Vamos lá, tento, né? Rebolado! 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 A calça te atrapalhou, né, Marcada? O que é que eu sou? Eu sou? Eu sou muito bem, eu sou aqui, parece que o trem não vai bacana, vai parar também, vai... Vamos falar do lado sério da coisa aqui. Um dos colaboradores, é ninguém mais, ninguém menos que DJ Patife, que tá aqui com a gente mais uma vez. Patife, como é que é trabalhar com essa molecada aí e tal, ensinar a fazer som, mostrar o som ainda, pegar uns alimentos aí pra dar pra quem precisa? Bom, eu fico até meio em dúvida, quem é que aprende mais? Se somos nós com eles ou eles conosco? É bom a gente se sentir útil em poder arrecadar alguma coisa, seja o alimento, seja uma roupa da das pessoas, isso me causa uma sensação muito boa. Dá pra peneirar algum talento aí nessas escolas? Ó, eu já vi dois, estou marromo, hein? É a primeira pergunta que eu faço, você tem... qual tanto que você gosta da música? Disso daqui, o que você mais gosta? Quando a pessoa fala que gosta mais do toca-disco, do CD ou do fone, você já sabe que é uma coisa momentânea. Agora a pessoa fala assim, ah, bicho, eu gosto muito de música, eu gosto de tocar, então você já pode falar pra aquele, ó, vai por aqui, vai por ali. Eu não sei falar, eu não sei falar, eu sei falar um pouquinho. Ah, o que você achou dessa ideia aí, trazer o DJ pra escola e tal? É muito legal, porque é tipo assim, nós nunca devemos nenhum negócio aí não, desse jeito, desse tipo. Contribuiu com o alimento também e tal? Contribui. O projeto DJs contra a fome é um projeto itinerante, que vai às escolas. A gente tira o estresse da prova. Ah, eu pedi todo mundo, né? De vocês, dos alunos? Todo mundo, né? Porque a gente acaba interagindo com eles e acaba brincando e, assim, se eu tenho uma preocupação em casa, ficou. Se eles têm alguma preocupação com prova, será que eu passei, será que minha nota deu certo, né? Da música some tudo. Some tudo. Em contrapartida, estão ajudando também pessoas carinhas com o alimento, né? Que eles trazem pra, no final do ano a gente tá distribuindo com a casa que precisa, uma entidade, né? Você fala, eu falo, entendeu? É assim que funciona. Como é que fica isso na cabeça de vocês? Vocês ajudarem quem não tem condição de se alimentar bem? E, além de tudo, ainda aprender a mexer nas picapes lá, ouvir um som legal. Fico com a mente mais aliviada, assim, sabe? Mais tranquilo. Você vai perguntar pro DJ Chocolate. E aí, DJ, como é que começou toda essa história? E aí, DJ, como é que começou essa história? Em meados de 2004, eu fazendo festas em colégio, nas escolas e vendo que a garotada, igual você, assim, gosta de gastar energia, né? E eu queria agregar isso a algo social. Aí eu falei, vamos ensinar a garotada a ter algo bem legal? Então, vamos fazer um evento com DJs, vários ritmos. Vocês gostam de dançar todo tipo de ritmo. Juntamente com a solidariedade. E aí, vocês dão o alimento pra quem precisa. E funcionou, graças a Deus. Eu acho legal que tem que ajudar as pessoas que precisam, né? Não é só ficar divertindo, essas coisas. Mas o que é que eu vou perguntar pra ela? Quantos alimentos já foram arrecadados num projeto desse ano? Só em dezembro, já foi duas toneladas. O que é que você tá achando do evento aqui da escola? Muito legal. Não é só. Qual é o melhor que você achou até agora? O quê? Quem é que tá de recuperação aqui? Legal. Ou seja, ninguém merece as festinhas aqui, né? Fala seu nome aí, tem que falar seu nome agora. A Dilson Marvosa e Vilela. Ah, mas tem Vilela, né, velho? Aí fica fácil, não? É. Faz um tchau aí. Senhoras e senhores, essa molecada dando exemplo, diversão sem esquecer o social. Um abraço, tchau. Tá aí o Ender, o Vilela, aprontando mais uma. Vanessa, por favor, bate palma bem alto. O Vise contra a Fome, realmente muito legal, muito legal.